Mais de 820 mil pessoas vivem com HIV no país atualmente, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento. A cada ano, são cerca de 40 mil casos novos no Brasil. Para diminuir o número de infectados, o Ministério da Saúde adotou novas medidas. O Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento para reduzir o risco de infecção pelo HIV antes da exposição ao vírus. O anúncio foi feito por meio de videoconferência pelo ministro Ricardo Barros, que está em Genebra, na Suíça, onde participa da Assembleia Mundial da Saúde. Iniciaremos esta ação com um investimento de 1 milhão e 900 mil reais, a primeira compra, 2 milhões e meio de comprimidos, 1 milhão e 900 mil dólares, 2 milhões e meio de comprimidos, que devem atender 7 mil pessoas. O novo tratamento vai utilizar o remédio tenofovir associado à substância entrecitabina em pessoas não infectadas e que mantém relações de risco com maior frequência. Profissionais do sexo, pessoas trans, HSH e gays, aí também nós temos que avaliar que não é todas as pessoas, nem todos os homens gays e HSH que precisam usar PrEP. É preciso ter um comportamento que torne essas pessoas vulneráveis ao HIV, que elas tenham um número excessivo de relações sexuais com trocas de parcerias sexuais e que sejam resistentes, inclusive, a outros métodos preventivos. É destinado também a casais soros discordantes, ou seja, uma pessoa é infectada pelo HIV, está em tratamento e a outra não está infectada pelo HIV. É o que hoje a gente chama mais comumente de soros diferentes. Então, o uso da PrEP pela pessoa que está negativa. O novo tratamento de combate ao HIV vai estar disponível em Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo. Existe uma equipe de saúde que vai avaliar várias questões. A primeira delas é que, em sendo populações mais vulneráveis, essa pessoa vai ter que ser testada pelo HIV, porque muitas vezes a pessoa já está infectada e ela não pode entrar em PrEP. Ela tem que entrar num esquema de tratamento. Essa pessoa tem que fazer uma análise no que diz respeito à adesão. PrEP não é um medicamento que a pessoa só pode usar de vez em quando. Ela tem que tomar o comprimido diariamente. Só para que você tenha uma ideia, é tão complexo que ela só começa a fazer efeito sete dias após iniciar o tratamento.